Camila Pitanga prestigiou a abertura do Festival Varilux de Cinema Francês, realizada na noite de quinta-feira, 7, no Cine Odeon, na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro. A atriz apresentou a cerimônia que contou com os atores belgas Jeremy Renier e Yannick Renier, a atriz francesa Clotilde Resmi e a roteirista marroquina Marianne Tosani. Para a ocasião Camila escolheu um vestido esvoaçante em um tom de amarelo com decote profundo. Ela dividiu o palco com Gregório Duviver para apresentar a nova edição do festival. Parabéns a todos os envolvidos no Festival Varilux que tiveram a irresponsabilidade de chamar a gente para apresentar, brincou Duviver. O evento cultural, que promove filmes franceses no Brasil, é realizado em mais de 40 cidades do país e acontece entre os dias 7 e 20 de junho. Camila Pitanga e Gregório Duviver Foto Roberto Filho Brasil News Camila Pitanga Foto Roberto Filho Brasil News Camila Pitanga Foto Roberto Filho Brasil News Camila Pitanga Foto Roberto Filho Brasil News